E aí galera do canal, beleza? Pessoal, então hoje a gente veio aqui pra mostrar pra vocês esse lançamento da Odd Essa bike muito show que é a nova Hacker HDS É uma bike bem massa, um lançamento da Odd aí Que tem uma tendência de mercado aí que eu creio que vai ser uma das melhores bikes Nessa linha de preço, na linha de preço que ela está hoje Então vamos lá, roda a vinheta e vamos mostrar melhor essa bike pra vocês Então galera, começando aqui pelas cores da Hacker HDS Então aqui a gente tem as quatro cores dela Então a opção preta com azul, a opção preta com vermelho e amarelo Uma cor bem massa Tem a pretona, que ela tem os detalhezinhos verde Mas o Odd dela ali vem escrito em cinza E tem a versão da HDS amarela Então essa cor aqui que também é bem massa Então essa é o inverso daquela outra lá que eu mostrei pra vocês Então aquela lá é vermelha com amarelo E essa é amarela com vermelho Então essa é a nova, novo lançamento da Odd Que é a Odd Hacker HDS Então vamos mostrar um pouco mais dessa bike pra vocês Começando pelo preço O lançamento dessa bike, a Odd lançou ela ao preço de R$279 Então hoje, estou fazendo esse vídeo dia 14 do 6 O preço dela é R$279 Estou colocando a data porque a Odd às vezes costuma variar o preço conforme a data Então pode ter uma variação nesse valor E depende da loja que você vai comprar também Vamos lá, em relação a peças A Odd Hacker HDS Então começando aqui pela parte de transmissão dela Então ela vem com o grupo Turney TX de 8 velocidades Basicamente é o mesmo Autos, galera Pra quem vocês não sabe aí Aquele autozinho mais antigo, o Autos M280 É o mesmo Autos M280 Só que como vem agora o M2000 Eles modificaram e trouxe esse Turney TX Que já é um grupinho pra 8 velocidades Essa bike até aqui eu indico pra vocês Caso vocês forem comprar uma bike dessa A diferença de preço não é grande, é muito pequena Às vezes compensa até você botar um câmbio, um M360 Que é uma serinha de 8 velocidades Que vai ficar bem legal Vai ficar num custo-benefício bem legal Ela vem aqui com o K7 Shimano Então o K7zinho da Shimano Corrente, também uma corrente HG aqui da Shimano Câmbio dianteiro Turney É uma peça que não tem muito o que falar O câmbio dianteiro parece que dá muito pouco problema Pé de vela, ela vem com o TY301 Que seria o Turney também Pé de velinha bem legal Bem interessante Quanto à transmissão dela aqui O que eu tenho pra falar pra vocês é que é uma bicicleta com baixo custo de manutenção Porque uma corrente desse, um K7 desse de 8 velocidades é muito barato pra você fazer a manutenção Quando você precisar trocar essa corrente e esse K7 É uma bike assim com um custo-benefício bem legal Por quê? Porque hoje você encontra muita bike em mercado com preço muito bom Só que, tipo, ah, preço lá embaixo Só que às vezes você vai ver é 27 marchas Mas vem câmbio É, acera ou alívio Só que o restante vem tudo de 7 velocidades De 8 velocidades E a configuração acaba não funcionando muito bem Porém, essa bike é uma bike que funciona muito bem Em relação a freio, pessoal É bem interessante também porque ela vem o freio hidráulico Nesse caso, ela vem embutida, o sistema de freio e o sistema de marcha, né Porém, é o sistema hidráulico, né Então ali a gente vai ver a pinça hidráulica da Shimano Pinça hidráulica da Shimano Já com o center lock, né, o disquinho center lock E o cubo também Shimano, que é um TX505 Um cubo bem interessante Partindo pras partes de roda, pessoal Então ela vem aqui com uma roda da Alex Rims, né Um aro Alex Rims, já com ilhós Que é um reforço na cabeça do nip para não estourar E vem com um pneuzinho da DSI Também um pneu bem legal, né Já numa medida interessante, 2.10 E um desenho que vai rodar tanto bem no asfalto Quanto na terra, né Então um desenho bem interessante também Partindo pra parte de suspensão, pessoal Ela vem com a suspensão da Zoom Ela vem ali adesivada a OJ Mas é uma suspensão Zoom Com trava no ombro, né Então ela tem um sisteminha de trava no ombro Eu acho bem interessante Pessoalmente Eu prefiro até essa suspensão A que vem na 7.0 Porque é uma suspensão que ela tem um curso Até um pouquinho maior do que a da 7.0 E uma pressão de mola um pouco mais alta Isso faz com que mesmo pegando a 19 Aqui, que é a maior dela Ela não No caso, ela não Vai deixar muito macia Pra quem é um pouco mais pesado Detalhe Em relação a tamanhos, pessoal Essa bike Ela vem em 3 tamanhos Ela vem na 19 Na 17 E na 15 Ela não vem na 21 Então pra galera que é um pouco mais alto Não tem essa bike Na tamanho 21 Vamos lá O suporte de guidão Guidão E canote Ela vem com as peças da OJ O selim Ela vem com o selim Já na medida 155 Um pouquinho mais largo Com conforto Bem interessante Esse selim aqui Pra iniciante É um selim bem legal Eu pessoalmente Eu gosto até mais desse selim Do que a linha Samarco Que vem na linha mais top Eu acho esse selim Mais confortável É bom lembrar Que essas bikes Elas vêm com o bico fino Então já fica ligado Quando você for comprar uma bike dessa Já pede pra adicionar Aqui um adaptador de válvula presta Ou já compra uma bomba de pé Pra você ter em casa Pra calibrar Essa suspensão Vem Nesse Nesse Detalhe aqui É um detalhe legal Pra mostrar nessa bike Que ela vem com Somente um Local de parafusação de caramaiola Ela não vem com dois pontos Igual a 7.0 Ela vem somente um Até porque Essa bike é feita Pra um uso Urbano E trilha Leve Então não é uma bike Pra você rodar muito longe Fazer uma trilha Muito longe 80, 90 quilômetros Então por isso que ela vem Somente um suporte de caramaiola No geral Pessoal Uma bike bem interessante Essa bicicleta Eu achei ela muito legal Pelo custo-benefício dela Comparei ela com várias outras bikes Na mesma linha de valores Em relação As marcas conhecidas no mercado As marcas mais conhecidas Como Calói Como Sense Como várias outras marcas E eu achei essa bike Bem interessante Frente as outras Porque O custo dela 279 Então Tá num custo Bem legal E Também Vem com um conjunto De peças bem legais E passíveis De alguns upgrades Como lá no câmbio traseiro Então que é um upgrade Que eu Se eu fosse comprar uma bike dessa Eu já faria logo de cara Colocaria um câmbio traseiro M360 Não que seja necessário Porque esse câmbio funciona muito bem Mas é um cuidado extra Que você tem que ter com a bike Então galera Esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Qualquer sugestão Pode deixar aqui nos comentários Se tiver alguma dúvida Entra lá no nosso Insta Manda o direct lá Que a gente tenta responder Na medida do possível É isso aí Valeu Muito obrigado por assistir Like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou E até mais